pessoal belezinha olha só hoje eu vou aproveitar aqui e a gente apareceu a foto seguinte é fazer uma rosa que por enquanto e hoje tentei fazer um móvel e usar na furadeira e parafuso para parafusadelos só que para poder serrar a madeira certinho com o serrote estava esfarelando aí eu peguei fiz só uma base os cachorros saltar e ficou até bacana né por causa que ele de acordo a gente coloca lá fora o cachorro treinar vai ser melhor pra mim correndo e dar o salto entendeu então vai ser muito da hora inclusive mesmo até aproveitar e responder os comentários do vídeo passado ali eu vou ter uma bolsa vez falou em relação ao criado né que ela falou aí tá procurando tá procurando bem ainda aí lá fora eu coloquei a madeira tem cinco daquela mesa para a gente tá serrando né mas não tava dando muito certo não eu peguei o serrote lá para poder serra o treinado e serra o que você é bom mas é pra tábua que não esfarela aí fica fica da hora agora tava que esfarela muito dá certo próximo a verdade que o negócio não fica bom aí eu vou tá amanhã assim que parou com a chuva é que tá chovendo bastante graças a deus assim que parar mais a chuva a gente vai tá colocando as cachorras para dar uns pulos lá fora então o seguinte é porque eu nesse nessa questão aí deve ser que a calha não tava suportando a água né e não deu certo no caso aqui aliança acredita que pôs a calha certo aí na base ali da calha né bem no cantinho no meu velho vai ter colocado aqui dentro da parede entendeu mas não pôs na parede não aí colocou tipo uma cola e se o nome daquele negócio lá é um negócio lá para vedar aí colocou aquele negócio lá mas é que treinar não ficou aquelas coisas não aí nos primeiros dias segurou um pouco depois começou a vazar aí eu falei com os meninos em relação a isso eles vieram tacar mais cola no trem e depois vazou tudo de novo aí todo ano fica assim vazando aí depois que eu fui reparar na onde que passou a cola infelizmente também trincou tudo soltou tudo e a água tá entrando aí isso daí ferra aí no caso aqui eu tava tendo que ver aquele tipo que ela falou que o negócio de vedar um negócio que é prata para colocar na parede e no telhado eu acho que pode dar certo ou então dá um jeitinho para poder pegar a telha passar tipo uma arquita na parede enfiar lá dentro e depois vir e recolocar né eu acho que também dá certo entendeu mas eu vi em algum lugar que o pessoal quando a telha treino ou qualquer coisa aí coloca eu acho que é uma manta térmica parece um negócio tem lugar que funciona tem lugar que não mas o trem ali falar que é a verdade que desde quando fez eu nunca tive o prazer de colocar alguma coisa lá dentro e falar assim ó tá chovendo e o negócio tá de boa infelizmente quando tá chovendo água ainda não eu sei lá que mais tem a cristina que eu dê verente qual que é cristina verente 4710 sua calha não sua calha não está vencendo a água Acredito que tem que colocar mais condutor, melhorar para o barãozinho. Pois é, realmente ali se colocar uma... Mas o negócio não é a calha, sabe? A calha é onde que receba água, né? Se fosse uma calha maior, por exemplo, pegava uma... Mas isso não tem problema. Porque que a água desce assim, cai na calha, a calha desce no cano e sai na rua. Não tem problema nenhum. O problema lá é justamente a questão do canto do telhado. Entendeu? Tipo assim, aqui tá uma parede, aqui tá outra. Aí a água bate aqui, desce, cai aqui na calha e daqui vai pro cano, né? Lá é o seguinte, do lado de cá não tem a calha. Tem... é roof, acho que é roof. Aqueles zinco que põe no cantinho da telha assim, ó. Pra não cair a água. Aí nesse caso, tá caindo água lá nesses cantinhos tudo. Só que não é bem cantinho não. Depois que eu fui lá, o cantinho é dessa largura o cantinho. É um cantão. O trem lá, fala que isso aqui é duro. Aí eu li, logo quando colocou, eu falei com os meus. Eu falei, moço, mas eu tô vendo o céu ali praticamente. Não, isso é um reflexo. Bate na telha e entra assim pro bar. Moço. Do mesmo jeito ele tá indo no reflexo. Vai entrar, vai, não, vai, não. Você sabe como é que é. Aí acabou que infelizmente no final das contas o trem ficou molhando, ficou molhando, ficou molhando. Até hoje molhando. E o pau caiu na folha e tem que arrumar. Eu vou ter que pagar de novo pra arrumar. E o bicho vai pegar. Aí eu tava querendo ver o tipo da manta que eu acho que pode servir. Aqui mesmo meu vizinho, ele ia ter fez um cômodo no fundo pra guardar ferramenta, esse tipo de coisa. Aí no cantinho do muro, assim, de fora a fora, o muro e o telhado, ele colocou tipo a manta térmica. Aí ela cola na parede, fora a fora e cola no telhado. Mas não é bem uma manta térmica. Eu tô falando manta térmica, talvez eu tô falando até errado. É tipo um manchão, na verdade. Sabe aquelas caixas de plástico, PVC, Foch-Level? Quando ela racha, compra o manchão e cola. Espalha o bicho lá, taca água, não vaza. Eu falo isso porque a minha dentro de cima tem três remendas. Nunca vaza. É uma criança no aracobé. Aí ela ficou lá e depois ela racha o que foi em cima de alguma pedrinha, entendeu? Aí deu ver, ó. Aí tá lá em cima. Até hoje nunca vaza. Agora essa questão mesmo. Tem gente que coloca até em rachadura de laje. Tem vezes que a laje pega muito sol e trinca, né? Quando chove entra água. Tem gente que coloca também. Funciona em alguns lugares. Aqui a gente coloca de tudo. Tem gente que põe até pinche na laje e depois o sol esquenta tanto. Que em vez de goteir a água dentro de casa, goteira pinche. Aí o cara tá com o porcelanato branquinho, lunitinho, coloca aquele trem preto lá no meio, lá colado, ferrando com o trem preto. Então essa questão aí é muito relativa. Agora se fosse na calha, aí tinha que pôr a calha mais fina, né? Pra segurar bastante água. Aí seria bom. Mas tem que ver o que vai fazer isso. Porque ele tá entrando água demais. Ele tá entrando água. E o rapaz até falou o negócio da roçadeira. Qual que é o nome da marca que ele tinha falado? Você viu o que? Tem um rapaz. O rapaz falou o negócio da roçadeira. Vê se você acha. Ele falou até a marca. Ele falou que acha até de 700 e pouco. Aqui eu achei de 800 pontos. Mas ela é combustível. É daquela que tem tipo a alça. E tem um negócio assim. Aí você põe a alça, deve pro óculos, né? E aí você acha que ela sai capinando tudo. Aí tem as pazinhas, né? Os negócios, vai trocando. Aí ela sai cortando tudo. Cortando grama, pedaço de alto menor, né? Toro de árvore que não corta ali. Mas aí é um motossé. Mas esses negócios que tá aí no bote, aí acredito que corta. Só não sei aqueles mais grossos que cortam, entendeu? Mas lá e corta com machado, facão. Aí eu vou ver. Em relação a qualquer coisa, se der, eu vou adquirir. Que aí dá pra usar aqui. Dá pra usar na casa de mãe também. Por exemplo, eu viro um mato lá. Tô com o tamanho. Um matagal. A gente limpou lá esses tempos. Aí eu vou falar que isso é a verdade. Eu tava bravo. E também tem um terreninho ali que a gente tá mexendo também, entendeu? Então, tudo isso daí ajuda bastante. Eu só não sei como que funciona. Nunca mexi, não sei como que é. Não sei se gasta muito combustível, né? Tipo assim, um litro de gasolina e tal, dá pra quantas horas ligar, né? Não sei. Vai que é rapidinho, acaba e ferrou, né? Então tem que gravar bastante combustível pra colocar. Então, negócio dois tempos... Olha dois tempos. Aí tem que ir lá falando gasolina. Aí eu não sei como que funciona esse negócio. Mas eu acho que é tipo que é só naquelas detesões, naquelas motos. Tem que ir lá falando, será que não é não? É aqui. Meu marido... Seu marido o quê? Seu marido. Deixa eu ver, eu não sei. O que foi que foi pra mim? Eu não sou o marido. Olha, tá falando aqui, ó. Tá falando o quê? Meu... Meu... Fiorou a situação, seu marido. O marido da minha. É, o marido da minha. Isso é bichinha, tá vendo? É... Nailza Dacil, ela comentou o seguinte, falando que o marido dela colocou no telhado da casa deles lá, foi uma manta mais forte. Tem uma que não cola bem não, então eu não sei qual que é. Ô, ô, Nailza, comenta aí qual que é a marca, como que é essa que é a forte, né? E a outra que não cola bem não coloca aí, que esse já tá ajudando bastante. E no caso, ele resolveu? Ela falou manta, não foi? Então é isso aí mesmo, é isso aí, irmã. Mas se ela colocou isso em cima da telha ou no canto? Foi na parede na telha ou foi só na telha? Comentei com gentileza em relação a isso, porque aqui o problema é no canto da parede, entendeu? E tá entrando água. Aí a calha do lado de lá tá segurando água, mas a hora que vem o buiachô que bate com a parede e desce, a água desce tudo aí. Pra lá que você vai ver, é que é brava a situação. Ó, vou dormir, o trem, o trem é duíco. É ruim demais. O que foi, hein? Tá assustando na toa aí? É água. Água no arroz. Aí não tem jeito, tem que dar um grau lá, porque se deixar, aí a situação só complica. Porque aí vai só mofando a areia, o bicho vai pegando, o pó vai cair na folha. Ó que assusta, cara. O trem já tá daqui a dia, não é fácil não, né? Água nenhum. Deixa eu descongelar aqui um pouco. Tá congelado, a asa. A asa da saia de fumaça, mano. Certo. Vou deixar aqui descongelando, a bicha tá empedrada. Eu não achei esse comentário aí, não, que eu falo desse. Tá chorando? Não, acho que não tá aqui, não. Tem, mano. Eu comento, tipo assim, do número. Um salve especial aí também para Vilma, né? Ela tá desejando melhoras para Barão. Muito obrigado, Barão também agradece muito, tá bom? Solange Ramos, torcendo para Barão se recuperar logo. Em fé em Deus. Isso que deu nele, gente, é uma coisa que eu acho que deu foi um ano passado, mais ou menos. Que é a questão da leite maniose. De vez em quando aparece. E é muito rápido, né? É de uma hora pra outra. Tipo assim, hoje, vamos supor que ele começou a lamber aqui à noite. E ele tá dormindo ali no caninho, ou então tá lá fora, andando. No outro dia, quando vai olhar, às vezes tem atenção nesse corpo. Porque ele lambe, ele coça, né? Na hora que olha, tá uma ferida grandona. Assim, pé da base do ouvido dele também deu isso daí. Aí agora ele tem que aguardar melhorar, beleza? E por fé em Deus vai dar tudo certo. Alcione, um abraço. Tamo junto. Alcione Moreira, também aqui. Neiva Rocha, tamo junto. Um abração, desejando também melhoras para Barão. Tem mais aqui. Eleira Torricelli, tamo junto sempre. Também aqui, André lá no Japão. Tamo junto, um abraço. Também aqui, o Jonathan Gomes. Um abração, irmão. Tamo junto, sempre fortalecendo. Luz da madrugada, tamo junto. Hoje até inaugurei aí a furadeira, a parafusadeira. A bicha é boa mesmo, viu? Só que eu tentei fazer uns negócios ali fora ali, mas não deu muito certo. Não, mas no final das contas vai servir para fazer o que a gente ia fazer. Eu fiz só uma parada lá para os cachorros ficarem pulando. E Miúcha já estreou, né? Já pulou para lá, pulou para cá. Miúchinha, Miúchinha era quem viu. Já ficou doida pulando. Patrícia Faria, um abraço, beleza? Patrícia Faria, igual ou diferente que a gente fez. Eu acho que Faria é bom, porque ela não encerrou, porque ela é agora, ela sabe o farão, cara. Bom, um salve especial aqui para Ana Paula. Pegou agora, né? Ana Paula. Um salve aqui também para Vitor Hugo, né? Um abraço. Também aqui para Mireme, um abraço. Tamo junto. Também aqui, quem mais comentou aqui? André Santos, né? Sempre comentando. Tamo junto, dando boa noite a todos. Forte abraço. Também aqui, um salve especial aqui para Romão. Tamo junto, irmão. Forte abraço. Quem tem colocou aqui, misericórdia, meu amigo, mais um. A gente tá falando do cachorro, tá lá? É. De vez em quando aparece uns cachorrões bonitos. Tem um dia que eu te mostrei no canal, um grandão. Quem lembra aí, tá lá embaixo, bonito. Tava lá, sou. Não sei se é um pergunte. Cheira bonito mesmo. Narro, nos. Segundo. Que cachorro tá em arroba. Eu tava bem mal. Tá mal. Deve ser a doença do carrapato. Ou é... É, pode ser. Pode ser... Lextiluniós também, né? E foi o que não é. Foi a parafusadeira. Ó, rapaz, que acertou, ó. Salve especial aí para quem acertou. No vídeo passado que a gente perguntou o que era que a gente tava mexendo lá. E tava acertou. Falando que foi a parafusadeira, né? Línea Noranha da Silva 8054. Tamo junto, beleza? Abração. Aí, ó. Tá vendo? Então, obrigado a todos vocês que participaram do vídeo passado. Quem não assistiu o vídeo passado, vai lá, participa. Comenta bastante aí. Pode perguntar que a gente vai estar providenciando. Responder aí os comentários. Tô aqui fazendo um arroz, vou fazer também uma asa de frango aqui daqui a pouco, né? Tinha um pezinho de galinha, nós fazia também um pezinho de galinha. Tem gente que não gosta de pé de galinha, não, né? Eu mesmo não amo. Você mesmo quer? É. Você ama? Você gosta, né? Hum. É gostoso demais. Também fica bom. Aí tem que fazer. Ah, o negócio é o seguinte. Fazer pé de galinha tem que saber fazer, hein, gente? Não é só simplesmente comprar lá esse pé de galinha e sair fazer de qualquer jeito. Vai do gosto, né? Tem gente que às vezes gosta de fazer com unha e tudo. Mas a Maria tem um dia que eu vou comer o pé de galinha, às vezes as unhas, a minha tava parou com as unhas. Isso é? As unhas todo tamanho, me deu aí pra aquele pé, pros aquele pé da boca. Pelo, você não pegou? Dando aquela boletidinha naquela unha. Pegou aquela... Você não pegou um ex desde aqui? Pegou um ex desde aqui, cara. Aí dá a ver pra cortar um carro. Minha pessoa, a dona da casa tá vindo, ó, fazendo a unha. O que você tá falando? Tô contando, né? Só com o pé da galinha, tá vindo a mão. Só meu pipô que está. Você vai com o grão, tá? Eu não. É gostoso, é com a unha. Aí, gente. O povo da alça começa com tudo. Olha, você é da onde? Você é da onde, meu filho? O povo da alça. Ah, é da cidade, é uma boa no peito da onça e fica aí. Mostrou a casa lá na alça do que mora, morava? Eu sou da cidade. Eu sou. É, é da cidade. O que aí? Fala no álbum do povo da alça. Poço da alça como é tudo. Não, não sei. Não é culpa, tem pena. Depende da hora, depois que você é de jeito. Você viu lá? Eliana Torricelli falou de jeito assim, ó. Como é que é? Falou como é que é? Eu sou esfomeado? É. Fala pra deixar pro menino. Oh, moça. Faz uma panela dessa aqui de carne, uma daquela de arroz, bota o feijão, pão um prato, comida e sai da exagerada. Pra você chegar, tem duas asinhas, ele leva lá embaixo, tá queimado, ainda tem um que você vai querer. Se você falar, você vai querer nem a como. É dele mesmo, mano. Esse aí não pode facilitar aqui, não. Então, vou fazer um favor. Passar a asa da galinha. A asa da galinha. É dele ser legal, não pode ser favorito também. Passar a... Ah, não vou fazer na airframe. A asa da galinha. Vou fazer aqui, é mais rápido. Airframe. 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 Eu vou que eu limpei ela, tá sem aquela gordurona. Agora, Francisco, usa airframe. Lógico, ué. Deve de ganhar a fria, agora só pega airframe. Esqueça das panelas. Vamos economizar o gás. O gás tá caro. O gás tá caro. Para chuchu, como é? Deixa eu ver aqui o que eu vou pegar aqui. Colocar no airframe aqui. É, cabum, ó. Tem outra. Uma brequinha todinha. Tem outra daqui. Uma outra daqui. Tá vendo lá? Como é que é? Ó. Tem duas asas. Ele ficou uma. Deixei mocado, né? Que ele já tá querendo catar a outra asa. Só tá vendo aí como é que é, né? Tô falando. Vai vacilar que esse aqui. Se colocar uma galinha inteira, pode ter certeza que começou a asa. Vai ficar galinha com tudo, hein? Não é? Não, eu gosto nas galas. Ô, moça, que não conhece você e tá ferrado. Você pode ficar com o pescoço. Por que você gosta que eu mexo com o onça na roça? Você pode ficar com o onça? Você pode ficar com o pescoço, com o coração. Às vezes você tem assim, né? Tá vendo aí? Só o pescoço e o coração. Pode ter dor desse cara, não. Os caras aí que doam ninguém, não. Claro. Tem, tem. Tô vendo aí. Me deixa só o pescoço e o coração. Ô, dou. Vamos ver quanto é isso. Vou colocar uns... Aqui em cima não tem... Vamos colocar 20. É carne ali, é carne. Não é carne o ar. Vou colocar aqui 15 minutos. Não vou pôr mais um pouquinho, porque eu quero mais dourado. Eu vou deixar 18 minutos e meio. 18 minutos e meio. Porque ele também tá um pouco congelado, né? Deixando essa pegada ali. Deixar o arroz e cabão. Então o tomate cabão, né? Acho que cabou. Acho que o tomate e o pimentão fazer com o suco. Suco de beterraba com cenoura. Ó, quem é que gosta, pensa num trem bom, menino, o tal do suco de beterraba com cenoura. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta não. Você gosta, Tava? Eu gosto. Marromeno. Marromeno? É. Eita. Por que marromeno? Adoro. Você não gosta, você... Ó, não tem essa de gostar mais ou menos, não é? Ou gosta ou não gosta. E essa daqui mesmo que dá até pra contar. Ela tá brotando, hein? Dá pra contar. Parece que ia virar uma cenourinha. Tirar aqui só o excesso. Essa cenoura aqui, gente, é o seguinte. Vocês estão vendo que ela é uma cenoura menor. Não é aquela cenoura exagerada. Essa cenoura aqui é uma cenoura totalmente da roça mesmo. Não tem agrotóxico. É uma cenourinha menorzinha, mas é 100% natural, entendeu? Então, é muito bom. Então, a gente pega aqui, dá um grau. E depois taca ali e fala o sucão. Tá vendo aí como é que é o tamanhozinho dessa beterraba? A beterraba tem uma pequenininha, tá vendo? Mas pensa num treino natural bom demais, dá conta, menino. Isso aqui, ó. Sucão natural. Tá no naipe. Pensa num trem bom, homem. Nem sei, ó. Eu aposto que você tem muitos aí que tá vendo aí. Já tá falando, né? Eu não tomo um suco desse. Pensa num suco que é gostoso, menino. É ruim demais, hein? A cozinha tem que ter tomada pra todo lado. Tocando. Só não poupou dentro da pia. Se vacilar, quer dizer, hoje em dia tem até pia com tomada. Mas... Tocando, a gente precisa, né? Bater no suco, negócio. A vitamina. Lá vamos nós. Olha aí, gente, eu acho que queimou o liscador. Tá saindo uma fumaça aqui de baixo. Não pegou o fogo, não. Não, mas esse bicho também é velho. Quando eu mudei pra cá, eu comprei esse bicho, eu vou esperar ali. Não ferdeu a borracha. Não ferdeu? Uhum. Não ferdeu aí, velho. Vou esperar terminar ali. Pra poder ver. Porque se eu ligar, ia dar um curto circuito. E a EFRAI tá ligada aqui, eu posso danificar ela, né? Vou esperar um pouco, aí eu vou usar a mesma tomada aqui. Isso aqui pode esperar. Mas saiu fumaça bastante, saiu aqui embaixo. Saiu fumaça. A preta não ficou, não. Então parar, não parou, não. Ficou batendo e fumaça saindo. Aqui embaixo, não. Ficou parecendo com a escarvelha. Uhum. Saiu fumaça. Então bora ver aí. Mas queimar, não queimar, não. Ainda não, né? Sinais já deram. Já deu. Já deram, não. Já deu o sinal. Tô olhando aqui, falta 10 minutos ainda pra terminar ali, bicho. Tchã-tudum. 10 minutos. Aí, ó. 10 minutos. De falta. Pra terminar. E aqui o arrozão. Tá quase pronto. Nossa, até o arroz ficou com cheiro agora. É. Vou pôr mais uma aguinha nesse arroz. Não precisa. Mas eu vou pôr. Vou pôr mais uma aguinha nesse arroz. Ó. Dá pra ver que tá ficando soltinho ali, ó. Né? Esse é aquele arroz quebradinho. Mas mesmo assim, ó. Dá pra ver que tá soltinho. Tá vendo esse soltinho lá? Ó, soltinho. Daqui a pouco vai ficar show do dedo, ó. Tirar ele, eu tirei. Você viu a fumaça, não? Na hora tava saindo. Não. Você sabe o que eu desliguei, né? Uhum. Eu virei esse do lado, assim, ó. Ó, eu virei do lado. Começou sair uma fumaça. Olha que doideira é essa. Aí eu tirei logo, porque às vezes esse negócio da B.O. Lá na tomada lá, aquele fio lá, fica molinho. Começa a sair fogo, entendeu? É, esquenta, às vezes esquenta ali, você vai botar a mãozona lá de pé, tenta a quinta e faz queimar a mão da gente. Então, a vez que aconteceu isso, foi na igreja, tava sentado no bando. Aí o menino tava lá do lado, leva e enfia um fio dentro da tomada da igreja. E esse aí deu um curto, tava bem na hora do curto, as luzes começou a piscar tudo. Aí eu meti a mão, assim, rapidinho, tô cheio, treino, deu um chote pra minha mão, queimou minha mão, que eu virei a mão dele, bati da cara do ovo. O óculos, quase quebrou o óculos, furou, quase que furou o olho do cara, mas graças a Deus não furou, não, mas até hoje eu fico lembrando disso, sabe? Ele é baixo que eu tava lá, surtando, mas ele viu lá, voou longe o negócio, o fio, se eu tivesse tirado, porque eu teria pegado o fio na igreja, fechando assim, a parte elétrica tinha tora tudo, os ventiladores, que estranho tudo, ou... Uma agência que queimar tudo, velho. Pegado fogo na igreja, com uma ladeira, e ser caladinho, sabendo que eu vim que enfiou o fio lá do lado de seu. Deus me lembra. Eu fiquei com nós, foi do velho, mostrar que eu peguei aqui, puxei, a mão foi bem na cara do velho, do velho não, do senhor de idade, do senhor de idade, eu tô velho, mas tá bom, bora trem, agora terminando, falta mais uns 5 minutos pra terminar ainda, deixa eu ver esse arroz, arroz também tá quase um naipe, ó, bateu até um cheirinho de arroz, podia ter inventado de fazer um feijão, já tem uma aguinha ali, muito pouquinho, deixa aqui meia, hum, tô com parada aqui, dá pra fazer, fica bom, ó, tem feijão aqui? Tem feijão? Tem feijão, eu vou fazer esse negócio aqui, ó, esse negócio aqui é bom, linhaça, vou fazer nessa, nessa daqui, é, vou fazer nessa aqui, não é assim que faz não, mas o dia que eu fiz, ficou gostoso, ó, bora cantar a calma, de chiquititas, o mestre Chico vai cozinhar, meu deus, o cara, o cara vem com chiquititas, bicho, no pleno século, moço, é, o chefe Chico vai cozinhar, as chiquititas vão ajudar, meu deus do céu, misericórdia, se fosse o Teletão, já teria, né, velho, chiquitita, Dani, mão do céu, gosto, gosto é igual nariz, né, cara, cada um tem o seu, então tem problema, não, chiquitita, você assistia, quando você chegava da aula, né, hum, mas na casa eu não mentia, hum, a gente tava todo mundo pra assistir Chiquitita, não, só eu, só você que assistia, eita, mas é bom, eu gostava mesmo, era da TV Globinho na época, nunca assistiu, nunca assistiu não, né, foi, passava muita coisa boa, pica-pau, já assistiu pica-pau? É, claro, Tom e Jerry? Já, eu gosto muito, agora tem um filme, um desenho animado que era muito bom, porém, difícil eu achar, muito difícil, e eu duvido que alguém aí tenha assistido, né, chamava Babão e Máximo, quem aí já assistiu Babão e Máximo, gente, quem já assistiu Babão e Máximo, quem já assistiu, comenta aí, é difícil encontrar, é difícil achar, e eu não sei o porquê, passou pouco tempo na televisão, depois tirado, do ar, do negócio, mas era interessante, o Babão e Máximo, o bicho é dois, mano, agora vou deixar aí, dar uma sapecada, vou colocar uma água, não é bem assim que faz, eu acho não, entendeu? Mas eu fiz de jeito e o trem ficou bom, ficou gostoso, então é isso, gente, a bateria ali, eu tô vendo, né, a bateria, tá vendo esse vermelhinho, esse trem piscando, é a bateria que tá acabando, a gente vai fazer aqui, daqui a pouquinho vai tá pronto, depois que tiver pronto, eu vou colocar aí um trechinho de como ficou o rango, beleza? Mas daqui a pouco tá, não, faz assim, coloca essa câmera aí, vocês querem ver mais um pouquinho? Vocês querem ver mais um pouquinho, comenta aí, ó, o trem aqui já, vamos ver como ficou, ó, tá precisando dar mais uma douradinha, não tá? Tá, tá, já tá bom, entendeu? Mas não dá mais uma douradinha de uns 5 minutos, mas antes, vamos ligar aqui, vamos ver esse liquidificador, você vai pegar fogo, assim não vai, né? Vamos ver aí, ô meu Deus! 1 Tá ferden, ó, tá ferdi- Tá WarCuلم BMB Fumaça, Fumaca, Furmaça... Fumacaí, traitor... Fumacaí, páê? Caiu a fumação, né? Fumaça sei, pá, 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 pá pá fá, pá, pá, pá 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 imp, pá 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 háado, pá 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 um forte aí acho que eu tinha que ter cortado um pouco essa cenoura e essa verdade é errado se contar mais um pouco eu acho que ia aguentar mais um tanto o bichão olha o pessoal está assistindo um filme ontem chama piranha piranha 2 piranha quem já assistiu gente piranha 2 comenta aí é muito top viu o caso ainda está cansado assistiu né mas nós não o retardo tá cheio sabão é só aqui uma coisa aqui não tomou um suco com sabão hoje nós só me lavar o trem aí deixa sabão na borda né não brotou sozinho o nosso trem é o fumaça só o marzinho para que não vou ligar quem falou que não presta ou que não presta vou fazer um suco com ela eu acho que tava um pouco pesado entendeu mas vou arrumar até agora o suco mesmo ele funciona até pegar o cara quer pegar o coberto pegou que tem que pegar o extinto ou aí sim eu falo essa marca a mão ligar de novo não é que pega é dele aí ó tem suco aqui dentro da cara tá caindo suco lá na ripoca pegar isso daí dá um secadinho lá dentro eu vou molhar bem tá seco só tinha uns pingu mas eu acho que tava um pouco pesado com as coisas aí dentro aí não cortei muito bem entendeu eu acho que foi isso daí mas forçou um pouco mas depois mesmo assim ser uma fumaçona tá dando aquela primeira hora ela saiu mais fumaça agora saiu um pouco a primeira vez saiu muito mais fumaça eu achei até que o trem realmente era ruim ou o arroz queimando aqui do seu lado deu essa pecado é um arroz lá no fundo você não sentiu o cheiro não será com o faro ruim o bicho tá pior o fato pior que o meu você tá sentindo você não sentiu o cheiro do trigo pegando fogo não sentiu o cheiro do arroz queimando você tá sentindo cheio de nada mas eu não pensava isso aí vamos ver agora aqui ó tá ótimo rodou riso era peso mesmo feriu borracha de novo mas eu acho que ainda é da hora a primeira vez aí que eu acho que forçou um pouco quase que nem foguinho mas tá bom as partes o arroz meio que deu essa pecado esse negócio aqui vai ficar bem estranho mas você fica bom daqui a pouco eu sei que vai e boa chega o rei vou dar mais cinco minutos aqui nessa cara a mãozona toda molhada mexendo com tomada vim por pintura junto com mais cinco minutinhos que a senhora não põe 8 para combinar com o arroz na peca o coxinha eu vou pega isso aqui eu vou deixar aqui vou deixar na geração aqui que esse bicho hoje aqui me passou um susto ver a hora desse pegar fogo o retalho o meu deus do céu você tem que ficar de aqui pra acabar assim que o bismi faz que nem o bismi da hatch alex desliga aí como é que ficou a bichinha ficou da hora pegar ela aqui olha como é que ficou a parada menino já tá no naipe olha linhaça com a farofinha também asa e um arrozinho tá na mão e também um sucão aí de beterraba com cenoura pensa não serviu o bichão aqui agora e dupla ó soltinho ainda tá quente ainda tirar um pouco porque começou a queimar um pouco ali embaixo ali mas ficou com a tensão ali no lixificador que tava com as peças agora pra pegar com essa daqui um pouco ruim é que ela leva pra mexer pegar com essa aqui hummm olha que delícia olha que coisa gostosa menino vou botar pra torar olha lá menina o menino tora mesmo olha lá quase não tá nem pra ver aqui ó iuuu cadê a pimenta o molho tá aí o molho tá aí do lado ali mas tá, vem tá é um só molho de pimenta isso molho de pimenta é bom cara já comeu a linhaça? come pra ver se você gosta eu gosto é gostoso mas então pessoal é isso hoje a gente fez aqui um rango daqui a pouquinho é hora da remédio barãozinho ali e boa depois eu vou falar com vocês aí mais em relação à saúde dele tá bom? e graças a Deus aí o descabelo não queimou o bicho saiu fumaça febeu borracha mas eu ligo menino o bichinho aguentou o tranco qual que é o copo seu ali? iuuuuh é isso gente mete um like um forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Seu bom de cor? Seu melazinha? Dá uma olhada no cérebro. Hum, eu gostei. Muito imperado. Sabonado? Veja que ficou uns dentes.